Olá, que bom poder te encontrar na nossa série de legislações. Se você é um profissional da área de alimentos, você sabe a importância das legislações para o nosso trabalho. Principalmente para quem atua como consultor em serviços de alimentação, como responsáveis técnicos, né? Em restaurantes, nacionetes, até mesmo em indústrias, sabe que o nosso trabalho está todo embasado naquilo que a legislação, que a fiscalização sanitária exige para esse tipo de estabelecimento. Por isso, conhecer a legislação é essencial. E nessa série nós vamos falar de diferentes legislações que você precisa conhecer e com certeza vai fazer diferença no seu dia a dia e no seu trabalho. Então, vamos conhecer mais uma legislação hoje? Hoje nós vamos falar da RDC 218. Então, vem comigo! Então, estamos aqui na tela do computador com a RDC 218, de 29 de julho de 2005, que é o Regulamento Técnico de Procedimentos Higiênicos Sanitários para Manipulação de Alimentos e Bebidas Preparados com Vegetais. É uma legislação que foi publicada pela Vigilância Sanitária e tem um alcance federal. Então, vamos lá conhecer a RDC 218. Aqui no artigo 1 diz que ela aprova o Regulamento Técnico de Procedimentos Higiênicos Sanitários para Manipulação de Alimentos e Bebidas Preparados com Vegetais. E aqui, toda legislação tem um alcance com um objetivo e um âmbito de aplicação. O objetivo dessa legislação é estabelecer procedimentos higiênicos sanitários para preparo, acondicionamento, armazenamento, transporte, distribuição e comercialização de alimentos e bebidas preparados com vegetais, com a finalidade de prevenir doenças de origem alimentar. Então, olha que interessante o objetivo dessa legislação. Prevenir doenças de origem alimentar. E o âmbito de aplicação, serviços de alimentação que realizam algumas das seguintes atividades. Preparo, acondicionamento, armazenamento, transporte, distribuição e comercialização de alimentos e bebidas preparados com vegetais, como lanchonetes, quiosques, barracas ambulantes e similares. Excluem-se desse regulamento alimentos e bebidas preparados com vegetais, submetidos ao tratamento térmico pelo calor. E os serviços de alimentação devem ainda obedecer aos requisitos estabelecidos pelo regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação, que é a RDC 216. Então, o serviço de alimentação, além de seguir a RDC 218, precisa seguir também a RDC 216, tá? Aqui também tem uma lista de definições para você conhecer, então, as definições de alguns termos que são citados na legislação. Então, água potável, alimentos e bebidas, contaminantes, limpeza, manipulador de alimentos, alimentos, pragas, resíduos, serviços de alimentação e por aí vai. Temos também aqui as referências, que são as legislações que foram a base, né, para a elaboração dessa legislação. Tem várias aqui para você conhecer. E aqui, então, nós temos o quarto item, que fala, então, dos procedimentos higiênicos sanitários para a produção, né, desses alimentos ou bebidas com vegetais. Então, aquisição, recebimento e armazenamento de matérias-primas, ingredientes, embalagens e insumos. Então, vai falar dos fornecedores, das matérias-primas, dos veículos de transporte, da matéria-prima beneficiada, que tem que estar identificada, a matéria-prima recebida no local protegido. Vai falar que essa matéria-prima tem que ser avaliada no recebimento. As matérias-primas, ingredientes e embalagens devem ser armazenadas em local apropriado. As matérias-primas e ingredientes devem ter uma temperatura correta de conservação e um local também adequado para isso. Vai falar sobre os manipuladores, né, que eles têm que ter asseio pessoal, né, higiene pessoal, não usar dor nos seus cabelos protegidos, uniforme adequado. Vai falar sobre a lavagem de mãos, sobre a minimização, né, de contaminação, alcantar, assobiar, falar sobre os alimentos e tudo isso, né, pensando na segurança dos alimentos. E vai falar sobre preparo e exposição à venda desses alimentos e bebidas, que tem que ter um local para fazer esse preparo, esse local tem que ser limpo, tem que ter uma boa fonte de iluminação, utensílios adequados, equipamentos também limpos, em bom estado de funcionamento e conservação. Em relação a equipamentos que necessitam de uma lubrificação, de graxas, quais são as exigências para isso. Vai falar sobre o prazo de validade, vai falar sobre os cuidados com essa matéria-prima, partes deterioradas ou com pragas, vai falar sobre a lavagem, desinfecção dessas matérias-primas, vai falar sobre conservação, vai falar sobre pragas aqui também, sobre a água que pode ser utilizada para esse preparo desses alimentos, o uso de gelo, os equipamentos que são utilizados para expor esse tipo de alimento, vai falar também sobre os utensílios que são utilizados para servir esse alimento para o cliente, como pratos, copos, talheres, vai falar sobre resíduos e a questão de contaminação com ornamentos e plantas no local onde se serve esse tipo de alimento para os clientes. Essa é a nossa legislação RDC 218, se você é um profissional da área de alimentos, trabalha em estabelecimentos que manipulam e preparam alimentos ou bebidas com vegetais, é importante que você conheça essa legislação, conheça suas exigências, saiba implantar essa legislação no estabelecimento e possa então atender a fiscalização sanitária nesse sentido. Espero ter te ajudado, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, deixe o seu joinha, o seu comentário e é claro, eu te espero no próximo vídeo. Até lá!